E aí, YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cofia Eletrica, aqui meu irmãozinho. Caralho, galera! Caralho! E hoje nós vamos fazer o que, caralhozinho? Fazer o ovo! O bolo! O bolo de fubá, Romeu e Julieta! Romeu e Julieta! E os ingredientes? Vamos falar pra galera! Tem o ovo! Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do canal. Então, nós vamos precisar de açúcar, Tês, ovo e químico, Leite, Queso, Doce, Daba, Óleo, O ingredientes, Fuba, Fucado, vamos misturar todos eles no liquidificador. E vamos ver como vai ficar! Agora, nós vamos começar com os líquidos, então. Por favor, Caleb, Poderia colocar o óleo aqui? Os três ovos já tá dentro, gente. Agora, é uma xícara tá de 220 ml. Todos os líquidos serão medidos por essa mesma xícara. Uma xícara de leite, Uma xícara de óleo, Três ovos, Uma xícara de açúcar, Uma xícara de trigo, Uma xícara de... Do fubá, tá certo? Voltando, pessoal. Mamãe, o que tal eu botar aqui? Vamos colocar água. Já batemos os ingredientes, Lembrando que todas as receitas, Lavamos as... Mãe! E agora nós vamos colocar os todos os ingredientes de uma forma untada. Queijo! Isso, o queijo e o doce agora, né, Caleb? Pode colocar, filha. Despejar, Sofia. Com cuidado. Despeja primeiro, Sofia. Calma. É, deixa eu terminar de colocar, tá, gente? Todo, Sofia. Pode colocar todo. Todo ingrediente. Isso. Isso. Agora... Isso, agora coloca um pouquinho do queijo, Caleb. Um pouquinho, tá? E Sofia, um pouquinho. Isso. E um pouquinho do doce. O doce, partimos o doce, gente, em cubo, tá? Também. Pode colocar, as mãos estão limpas, lavadinhas. Vamos lá. Isso aí, as crianças colocando, gente. Coloca mais queijo lá, filho. Mais pro lado de lá. Sofia, bota mais doce pra cá também. Pode colocar todinha. Doce e queijo. Bom, gente, esse foi o resultado do nosso delicioso bolo de Romeu e Julieta. Beijos e até a próxima. E deixe seu like. E ativa o sininho. 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 Obrigado.